Foi condenado em São Paulo a um ano e seis meses de prisão o homem acusado de matar a filha de quatro anos por asfixia em 2015. É a segunda vez que Ricardo Krause vai a julgamento e desta vez o júri considerou que não houve intenção de matar. O julgamento que começou na quarta-feira terminou na madrugada de sexta. Lígia, a mãe da criança, lamentou o resultado. Uma sentença de um ano e seis meses é praticamente um absurdo, é revoltante. Com certeza a justiça não foi feita nesse caso. Ricardo Krause foi acusado de matar a filha Sofia Najar de quatro anos em dezembro de 2015 no apartamento dele na zona sul da capital paulista. A menina foi encontrada asfixiada com uma sacola plástica na cabeça. A defesa dele alegou que foi um acidente doméstico, já que a criança estaria brincando com a sacola. Ricardo foi preso no velório da filha e ficou um ano na cadeia. Em 2018, foi julgado e condenado a 24 anos de prisão por homicídio doloso, quando há intenção de matar e por fraude processual porque teria alterado a cena do crime. Mas em setembro de 2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o júri porque teria havido contradição na decisão dos jurados. Composto só de mulheres, o júri decidiu que Ricardo Krause não teve a intenção de matar a filha. E como ele já havia cumprido a pena determinada pela justiça, saiu livre do julgamento. Os advogados da mãe de Sofia vão recorrer. A defesa está confiante de que o Tribunal de Justiça vai ter uma serenidade no futuro e vai reconhecer que essa decisão é manifestamente contrária aos autos, na medida que a menina experimentou em vida, lesões em vida, várias. A pessoa consegue cometer um crime bárbaro, assassinar a própria filha e permanecer impune, convivendo em sociedade como se nada tivesse acontecido. É muito difícil, é devastador.